Vai, mano, vai, esse é de JDM, show de vida Adensividade, eu ponto traco, tá malandro, eu mando Ela obedece, fica de quatro na cama Em quatro paredes, ela sabe o que é que manda Rebolaça e tá menina com caralho, safadão Ele é uma mina saliente, do corpo escultural O quadro tá na minha mão, ele é um rega de sinograu Sabe que quando eu te pego bolado, é só botar dão sinistro Eu sou cano na cojaca, revetando seu juiz Agressivão, agressivão, agressivão Eu sou cano na cojaca, na costelha só socão É mais um hit, o A-Z, DM no beat E a menina produzão, vai, só tá que é pressa Adessividade é o ponto fraco, tá malandro Mando, ela obedece, fica de quatro na cama Em quatro paredes, ela sabe o que é que mana Rebolaça e tá menina com caralho, safadão Ele é uma mina saliente, do corpo escultural O quadro tá na minha mão, ele escureta de no grau Sabe, quando eu te pego bolado, é só botar do sinistro Eu sou canona, só te acarregar, tá no seu juiz Agressivão, agressivão Eu sou canona, só te acarar, costelha, só soltão Eu sou canona, só te acarar, só te acarar, só te acarar, costelha, só soltão Eu sou canona, só canona, só te acarar, só te acarar, só te acarar É mais um hit, Ruanzinho, DM no beat Vamos aquela agora Ô parceiro Ruanzinho É nós, vamos É pressa Essa novinha é viciada na pegada do vaqueiro Conheci na vaqueirada e dança no piseiro Poeira pra todo lado e eu aqui olhando Ela aumenta o som do paredão Mexe a tcheca dela Som do paredão que ela desça Tcheca dela Vai pra... Eu mexo a tcheca e rebolo E quinto o salfadinho Eu mexo a tcheca e rebolo E quinto o salfadinho Foi hipnotizarin' Passa com sobi Foi hipnotizado descendo de iniproga Tchenca de canacá e rebolo I quinto Tchenca de canacá e rebolo I quinto Foi hipnotizado descendo de iniproga Vou hipnotizar descendo devagarinho Essa novinha é viciada na pegada do vaqueiro Conheci na vaqueirada e dança no piseiro Poeira pra todo lado e eu aqui olhando Ela aumenta o som do paredão, mexe a checa dela Som do paredão que ela desce a checa dela Eu mexo a checa e rebolo e quico só fadinho Eu mexo a checa e rebolo e quico só fadinho Vou hipnotizar descendo devagarinho Eu mexo a checa e rebolo e quico só fadinho Vou hipnotizar descendo devagarinho Eu mexo a checa e rebolo e quico só fadinho Vou hipnotizar descendo devagarinho Vou hipnotizar descendo devagarinho É pra tocar no paredão e sede JDM Só pra ter pressão MC Annalo e DJ DM Só pra ter pressão Ela quer me provocar Então vai ter que macetar Vai e pronto Vai e pronto Vai e pronto Joga Joga Senta Vai Rasga tudo aí Eu vou te machucar Não valeu nem PH Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Simbora graviza Eu vou te machucar 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 Hoje a festa vai rolar Lá no meu AP Vamos curtir a noite até o dia amanhecer Toca a piseira e vem dançar Só não pode parar Ela quer me provocar Então vai ter que macetar Vai e pronto Joga Mas gato vai Parem de encrenca Mas gato Eu vou te machucar Eu vou te machucar E vem sentando E vem descendo Joga Senta A minha maceta Mais E vem sentando E vem descendo Joga Senta Vai Mas gato vai Show Eu vou te machucar Me machucar Me machucar Hoje gravações Eu vou te machucar Eu vou te machucar Bora JP da mídia Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Bora meu patrão Tio diferenciado É nós Tamo Torre e dois irmãos Bora Isso é na T do mix Vai Vai Pronto Passa 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 Vai Pronto Agora meu patrão Riturgação Estourou Passa 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 De pé lá, joga o rabetão Agora meu patrão, watch a corda gostosão Despe o DM na frente do paredão Jogo um rabetão, vai tá gostosão Vou descer bem forte e bater da ratão no chão Jogo um rabetão, vai tá quase a gostosão Despe o DM na frente do paredão Jogo um llamas prometejam Despe o DM na frente do paredão Não, 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 não Vou de ser bem forte e bate dar rapetão Vai tá, vai tá, vai tá, vai tá, vai tá gostosão Toma o rap, toma o rap, toma o cabetão Vai tá, vai tá, vai tá, vai tá, vai tá gostosão Toma o rap, toma o rap, toma o cabetão Sende GDM pra tocar nos paredões Vai Quer pressa? Julio e o Pize Vai, planta, vai Aparelho e PH Final de semana É dia de piseiro, eu vou cair na farra Vou cair no desmantelo, já alinhei meu paredão As mina de plantão, vou chamar no whatsapp Final de semana, é dia de piseiro Eu vou cair na farra, vou cair no desmantelo Já alinhei meu paredão, as mina de plantão Vou chamar no whatsapp, ela joga o rabetão Joga o rabetão, vai pra gostar Despede-me na frente do paredão Joga o rabetão, vai pra gostar Vou descer bem forte, bater, dar rabal no chão Joga o rabetão, vai pra gostar Despede-me na frente do paredão Despede-me na frente do paredão Vou descer bem forte, bater, dar rabal no chão Vai pra gostar Toma o rap, toma o rap, toma o rabetão Vai pra baita, 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 gostosão Toma o rap, toma o rap, toma o rabetão Inserde-me na frente do paredão Despede-me na frente do paredão Vai, só pra que a peça Vai, pronto Luan, tra-se-dã Bruno, na leveira Vai, bateu-se-dã Quero em produções Bora, rasga tudo aí Mas o que danada é isso, hein? Isso é de KDM? Ué, só tá com pressa Agora meu patrão Gabe Santos estourou, hein? É pra tocar no paredo Essa novinha é danada Desceu por favela Colou novinha, ela todos quer dançar com ela E novinha sinistra E não tem jeito não Ela é a magrinha do peito e do mundão Essa novinha é danada Desceu por favela Colou novinha, ela todos quer dançar com ela E novinha sinistra E não tem jeito não Ela é a magrinha do peito e do mundão Eu sou a maquinã danada, sempre quinto, devagar Eu sou a maquinã danada, sempre quinto, devagar Rebola o ponte e depois subo devagar Rebola o ponte e depois subo devagar Depois subo devagar Depois subo, depois subo, depois subo de vana Rebola o corte, depois subo de vana Rebola o corte, depois subo de vana Mais pronto, isso é DJ D&D Tá me pressa, sai comigo, pisa Alô meu patrão, F gravações Essa novinha é danada, desceu pros favelas Polonavinha, todos querem dançar com ela Tem novinha sinistra e não tem jeito não Ela é a magrinha do peitinho e do mundão Essa novinha é danada, desceu pros favelas Polonavinha, todos querem dançar com ela Tem novinha sinistra e não tem jeito não Ela é a magrinha do peitinho e do mundão Eu sou a magrinha danada, eu sempre fico devagar Eu sou a maquinha danada, eu sempre quico devagar Rebola o forte, forte e depois subo devagar Eu sou a maquinha danada, eu sempre quico devagar Rebola o forte, forte e depois subo devagar Rebola o forte, forte e depois subo devagar Rebola o forte, forte e depois subo devagar Alô meu patrão Rian Cd, é o Bob Marvadão Parafim, terremoto, bateu Cd, LTH, Cd Nem lindo demais, nem certo demais, só o básico Isso é DJ, segura a limãozinha, vai, pronto, só o básico Eu vou falar pra você, os coxos dessa piranha assim bonita Pra trabalho, ser feio, passar vergonha, já te cirrou dizer Então fica ligado, elas gostam dos mais ou menos É só o básico, o suficiente para te levar ao galo É só o básico, nem lindo demais, pode te dar trabalho Nem feio demais, pode causar vergonha, só o básico Delícia, só o básico, o suficiente para te levar ao galo Nem lindo demais, pode te levar ao galo Nem feio demais, pode causar vergonha, só o básico Delícia, só o básico, só o básico Delícia, só o básico, só o básico, só o básico Delícia, só o básico, só o básico Delícia, só o básico Delícia, só o básico De prova, te convocando, nem cuida Meu patrão, acerta o palha exibido, vai, pronto A hora que você deu, isso é DJ, DM Segura a limãozinha, é só o básico, papai Eu vou falar pra você, os coxos dessa piranha assim bonita Pra trabalho, ser feio, passar vergonha, já te cirrou dizer Então fica ligado, elas gostam dos mais ou menos É só o básico, o suficiente para te levar ao galo É só o básico, vai Nem lindo demais, pode te dar trabalho Nem feio demais, pode causar vergonha Só o básico, só o básico Delícia, só o básico, o suficiente Nem lindo demais, pode te dar trabalho Nem feio demais, pode causar vergonha Só o básico, o pessoal se acertar Só o básico, o próprio processo Não te convocando, nem cuida Nem lindo demais, nem feio demais Só o básico, o suficiente Só o básico, o suficiente para o seu Só o básico, o seu Só o básico, só o básico É só o básico, pronto Só o básico, oático De prova, o meu patrão,��다 o seu Retiro de infantilo, paredinha, supermário, calor, Renato Pimentel, bora abrir-se, cedei, nunca cedei, só o Vasco. O Vasco O Vasco